Eu Guerrinho 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 Música 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 a certeza que não morreste, mas continuarás vivo e viverás para sempre. Juramos perante a sua tumba que faremos do seu ensinamento como nosso exemplo. Chefe, marido, pai, tio, avô, companheiro de luta, que a sua alma descansa em paz. Senhor Didi, presente, presente, até a mão. Elogio fúnebre. Estamos congregrados neste local para realizarmos um ato triste e doloroso. Um ato duro de se acreditar. Em suma, uma situação irreversiva que nos obriga a testemunhar o fim da vida no ser humano. A morte é um marco que estabelece, em definitivo, o fim da relação do que vai e dos que fica. Este é um momento bastante difícil para todos nós. A partir de agora, deixaremos de contar com apoio moral e material do tijano. E viemos dizer adeus, aquele que em vida se chamou. Esta vida, que se vai de forma tantra soeira, não completou o ciclo dialético da vida. que surgiu para deixar-nos dores e tristezas. Foi com profunda dor e consternação que a família, filhos, irmãos, sobrinhos, cunhados, netos, amigos e companheiros tomaram conhecimento do falecimento ou passamento físico do Pijanão. Adão Antônio Miguel, carinhosamente chamado pelos familiares e amigos de Janão, foi filho de Antônio Miguel Salvador e de Madalena Antônio Domingos, nascido aos 4 de abril de 1950, na aldeia do Quesso, município de Esdembo, província de Bento. Em março de 1961, como a maioria da população da aldeia do Quesso e arredores, refugia-se em companhia dos pais e familiares nas matas da primeira região militar, por causa da repressão colonial. Neste ano, neste mesmo ano, embora menor de idade, participou ativamente em vários combates contra o exército colonial português. Nesta fase, com o falecimento da sua mãe em 1964, sua situação tornou-se bastante difícil. e retorna à margem do rio Dange, nas matas de Nambangongo, para se juntar a um grupo de guerrilheiros na aldeia de Quintos Carlos. até ao ano de 1966, a data da chegada do grande grupo de guerrilheiros, conhecido como Esquadrão Sem Fuego e Caminho, chefiados pelos então comandantes, monstros imortais, Miloangelo, Benigno Vieira Lobo e Ingo, Lourenço das Emílias Milho e outros. Porém, Adão Antônio Miguel, já não, participa num grupo de sensibilização de massas na Zona C, B, junto dos camaradas Domingos Luís Coloque, Miranda Sebastião e outros. Com seu alto sentido de responsabilidade, levou a que fosse chefiada a tarefa de igualmente dirigir vários destacamentos, entre eles o Alto Pongo e Mayombe. em 1969, morreu seu pai na secção 3 Afonso, na Zona B. Mesmo com este tréssico acontecimento, Tijão não se desmotivou, continuou com coragem e determinação participar em todas as tarefas em comida. Neste mesmo ano, participou numa formação política e militar, administrados na altura pelos monitores políticos e comissários, Achille e Bagé. Nesta altura, havia sido destacado em várias secções, tais como Benedito e o Posto Avançado de Macalondo e Le Fon. Neste período, participou numa missão combativa denominada Angangula, nas áreas de Caos, Quilengues e Caxias. Um ano depois, foi destacado para a secção Milonguen, e aos 26 de dezembro de 1972, é atingido na perna esquerda pelo fogo inimigo do exército português, capturado e levado para a prisão da PDDGS em Quibacha e, posteriormente, transferido para Caxias. Mesmo sob o controle da PDDGS, Abantão Miguel, que já não, continuou a desenvolver atividades clandestinas e enquadra-se na célula Pomba, onde já militavam companheiros como Bagé, filósofo, servo do povo e outros. Após a sua libertação pela polícia do exército português, PDDGS, continuou com as mesmas atividades clandestinas e, a 9 de agosto de 1974, no cumprimento de uma missão da célula para a UPA, sofreu um acidente de aviação, em consequência, fratura a tíbia da perna esquerda, a mesma que já havia sido atingida no guerril. Fez a sua recuperação em Portugal, sob o cuidado do comitê 4 de fevereiro do MPLA, e, posteriormente, enviado para a Bulgária, onde havia sido submetido a várias intervenções ciúrgicas sob o controle da ex-secretaria do Estado dos Antigos Combatentes. Como militante do MPLA, Partido do Trabalho, em 1985, Tijanão é eleito como segundo secretário da Comissão Sindical da Ângua e Franca, local onde trabalhou durante vários anos até a data da sua reforma. No mesmo ano, participou no segundo curso de ativistas políticos do partido, orientada pelo Comissão Provincial do ano. Pela sua conduta exemplar e como militante do MPLA, e pelo seu empenho demonstrado na defesa dos ideais partidários e dos mais legítimos interesses do povo angolano, Abã Antônio Miguel e Jandão, foi-lhe atribuído a medalha comemorativa de 50 anos do MPLA, desde dezembro de 2006, pelo então presidente do partido, José Eduardo dos Santos. Foi promovido com a patente de major, sob ordem de serviço número 542, de 7 de novembro de 2001. Militou no CAP 37, do bairro militar município da Bahia. Tio Jandão deixa um retrato de um ser humano enorme, de um pai, irmão, teio, amigo, companheiro, um conselheiro e de um patriota a tempo inteiro, de trato fácil e respeitoso, que muito se preocupava com o bem-estar da sua família e de amigos. O malogrado deixa a viúva, cinco filhos, onze netos e um bisneto. Que a sua alma descansa em paz. Se Jandão, presente! Eu sou luta pela patria, eu sou morrer pelo povo. Eu sou luta pela patria, eu sou morrer pelo povo. E o colonialismo Estados Unidos É só lutar pela patria, só morrer pelo povo É só lutar pela patria, só morrer pelo povo Sigamos o exemplo do Xaná É só lutar pela patria, só morrer pelo povo É só lutar pela patria, só morrer pelo povo É só lutar pela patria, só morrer pelo povo É só lutar pela patria, só morrer pelo povo É só lutar pela patria, só morrer pelo povo Pronto, camaradas Com este homem Não tem palavra É poder transcrever perante aqui presente Porque aos 68 e aos 17 anos, ele tinha os seus 13 anos E fomos o último combate do Urkua O último combate do Urkua Ao recuarmos, estávamos numa área Só comíamos molhadas Durante oito dias Deu os sabedores Deus sabedou os sabedores Pronto Esse testemunho que eu faço Desse meu combatente Não é tão fácil para fazer De seguida vamos escutar, talvez será feito por um filho, a mensagem da família. Muito obrigado. Mais uma biblioteca se foi, a nível nacional, a nível dos jovens, da comunidade, mais uma biblioteca se foi. Quero só me desculpar, mas também agradecer aos meus irmãos e à mãe pelo fato de terem passado o que passaram com o pai na minha ausência. Eu acompanhei tudo à distância, mas estava ligado pela via das redes sociais, telefones e não só. E até inclusive, eu estive presente no ano passado, vi o pai saudável, estava bem, é admirável como é que ele de repente teve a recaída que teve e nem lhe deu tempo suficiente para ele voltar a recuperar. Porque estava na mão de bons médicos, médicos de nome, na Inglaterra, em Portugal, ele esteve sempre presente na mão de bons médicos. Quero agradecer também à minha mãe, a minha mãe que teve o sacrifício que teve, a trajetória que teve todos os dias na companhia da Amador. Ir de Manchester para o hospital de Oldham, a visita do pai todos os tantos dias. Mesmo doente, embaixo de chuva, sol, mas ela nunca resistiu. Sempre sacrificou e estar presente ao lado do pai. E o pai é muito grato por isso. O pai, sei onde eles estiverem, vai saber guardar os nossos lugares. Porque todos nós sofremos. Eu sei que vocês sofreram mais que eu, mas eu estive aqui sozinho, em Angola, mas também sofri muito. Vocês não imaginam o tamanho da dor que eu tenho para representar com palavras. Sempre a palavra não chega para dizer o que eu senti sozinho. Mas com a ajuda dos meus primos, amigos, vizinhos e até tios. Sempre que eu tivesse uma dor, eu chorava a eles, sabiam me guardar, sabiam me cativar. E então aquilo foi passado na esperança que o pai um dia pudesse voltar de novo como voltou o ano passado. Mas infelizmente, ele foi-se, foi-se, mas deixou um grande legado. Este legado vamos cumprir, por favor. Eu estou presente, estou pronto a levar esse legado para frente. União, união na família, união nos amigos, união a toda a gente que nos rodeia. Quem quiser levar isso avante, eu estarei pronto e presente para apoiar sobre esse legado que ele deixou. União. Sei, pai, meu pai, sei que nós temos muitos projetos para frente, mas pode ficar descansado que esse projeto não vai ficar avante. Eu vou fazer tudo o meu poder, tudo o que for preciso para que esse projeto que nós temos ou temos não morra por aqui. Com a ajuda do nosso caçul, com a ajuda de alguns manos, primos, eu sei que o nosso projeto ainda vai lá mais avante. Pai, foste um grande pai, um pai de retratável, uma pessoa diferente de muitos pais. Eu conheci muitos pais, mas como você, pai, sinceramente, é diferente mesmo. Você me deu a katana, me ensinaste a cultivar. Me deste o anzol, me ensinaste a pescar. Acima de tudo, pai, você me deu a educação. Eu sou muito grato por ti. Te amo muito, meu pai. Nunca te vou esquecer. Não tem mais as palavras do filho caçul. Por favor, meu irmão, senhor presidente. Mais uma vez, é um novo prazer estar aqui hoje, cuidados de famílias, mais velhos, irmãs, primos, netos, todos aqui. Para sim, damos a cerimônia final, almoço de ano que eu ralhei. Eu só queria acessar umas palavras muito rápidas, dizer um enorme obrigado a todo o pessoal que apareceu em massa. Para sim, estamos aqui em união. Falando do Janão, Adão Antônio Miguel, é falar de amor, de paz, de união. É falar de humildade, é falar de um homem que soube ser um pai, soube ser um grande pai, não só pai dos seus filhos biológicos, mas também como pai do povo. Um homem que conseguiu unir três países. Estamos a falar de Angola, Portugal e Reino Unido. Um pai que nos ensinou a ser um grande marido. Um pai que nos ensinou a ser um grande homem. Um pai que nos ensinou a ter amor à pátria. Um pai que nos ensinou, não importa as dificuldades, mas o mais importante é ter amor no coração. E o nosso pai, o pai do povo, partiu fisicamente, mas espiritualmente, estará sempre conosco, nos nossos corações. Por isso, é um dever patriótico de carregar o seu legado. É um dever patriótico que ele deu sangue, suor e lágrima a esta terra. Por isso é que fez tudo, todos os possíveis, mesmo a Inglaterra, para regressar a sua pátria. E foi um trabalho de equipa. Obviamente, ele esteve sempre acompanhado pela sua grande rainha. Sua grande rainha, que esteve sempre presente nas caminhadas dele. Tanto aqui em Angola, como em Portugal, como no Reino Unido. E também dos seus grandes filhos. Uns estiveram fisicamente com ele, outros estiveram espiritualmente com ele. O mais importante é percebermos que ele foi fisicamente, mas espiritualmente, ele estará sempre nos nossos corações, a todos nós. Por isso, é um enorme prazer poder estar aqui. Foi difícil as últimas caminhadas, porque estivemos lá presente. E no dia 12 de junho, do corrente ano, tive a bênção de segurar-me na minha mão e puder sentir o último suspiro do nosso grande pai. Por isso, é uma bênção que irá ficar para a nossa vida toda. Amador, Zé Dax e a todos os filhos que contribuíram para este grande homem ser o que é hoje. Porque ele não morreu. Simplesmente está a descansar no céu. Por isso, dia 4 de abril é um dia de reflexão. Porque é o dia da paz aqui em Angola. Então é um dia que tivemos que refletir o que é que podemos dar à nossa comunidade. O que é que podemos dar à nossa família. O que é que podemos dar ao nosso país. Olharmos no espelho e perceber que nada é possível se não tivermos amor no coração. E esse amor que tocou a todo mundo. Até chineses, ingleses. Eu teve honras militares na Inglaterra. Teve honras militares e foi um enorme prazer. Podia ter honras militares em Portugal. E aqui, agradecer os mais velhos, as mamãs que apareceram em massa. Porque, ao fim e ao cabo, ele é o filho do povo. E ele é o pai do povo. Muito obrigado. O que é que podemos dar ao nosso país? O que é que podemos dar ao nosso país? O que é que podemos dar ao nosso país? Ele é o pai do povo. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje é Cristo ter que liberdade. O propósito é só paz neste mundo, em prazeres que passam em vão. Mas o ego que não desta vida, das prazeres que a roda não serão meu amigo. Meu amigo de venta e escola, e não morte com paz aceitar, amanhã pode ser muito tarde, hoje é Cristo que quer libertar. Muitas vezes, amigo, tu rir, ao ouvir a falar de Jesus, mas sozinho o resumo de Deus, salvação pela morte na cruz, meu amigo de venta e escola, e não morte com paz aceitar, amanhã pode ser muito tarde, hoje é Cristo que quer libertar. Espera, espera, espera. Amém. Amém. É a camisa, vem aqui. Cozaran da jovem toda a sua. Meu amigo, meu amigo. O meu amigo, meu amigo. E com o meu povo, a sua moça, a minha mãe, a minha mãe, o seu Cristo se quer. gartei agora é o carro.. aqui é a resposta, atirada baixa a luz, baixa a luz baixa, baixa até a resposta a risa Vamo-nos diante da tua face com ações de graças pelas obras e virtudes maravilhosas dos teus servos que tenham sido vasos escolhidos da tua graça e luzes do mundo por muitas gerações. Humildemente te pedimos que nos dês a graça de seguir o seu exemplo de fé e obediência aos teus santos mandamentos a fim de que, na ressurreição final, nós, com todos os que pertencem aos teus santos mandamentos a fim de que, todos que pertencem ao corpo místico do teu bendito Filho, possamos estar à tua direita e ouvir a tua alegre voz dizendo Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino na esperança da ressurreição à vida eterna mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil à semelhança do seu corpo glorioso, segundo a obra poderosa pela qual pode sujeitar a si. Música 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 Música